Toda certeza, inclusive, a nossa enquete já mudou. Vai participando que daqui a pouco eu trago mais uma parcial. Manu, até amanhã. Obrigado. Boa noite. O governo federal publicou hoje uma portaria com novas regras para a chamada prova de vida. Com as mudanças, não será mais necessário ir presencialmente a uma agência bancária ou então INSS. A Camila Andrade chega agora de Brasília para conversar com a gente com mais detalhes. E para você explicar, Camila, como é que vai funcionar esse novo esquema? Boa noite. Será por meio do cruzamento de dados, Escola. Uma boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias. A prova de vida é importante para evitar fraudes. Então, aquelas pessoas que recebem, por exemplo, aposentadoria ou pensão, são obrigadas a fazê-las anualmente e quando não fazem, corre o risco de ter o benefício suspenso. De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, atualmente, em média, 36 milhões de brasileiros precisam ir anualmente fazer essa comprovação. O problema, Escola, é que dentre essas pessoas estão mais de 5 milhões de idosos acima dos 80 anos de idade. Então, essa mudança é importante porque agora abrange uma série de outros meios para comprovação da vida por essas pessoas. A gente separou aí uma tela com cada um deles para vocês verem direitinho em casa. Servirá, então, como prova de vida o acesso ao aplicativo Meu INSS, a realização de empréstimo consignado, perícias e consultas médicas, vacinação, a atualização do Cade Único, votação e eleições, a emissão e a renovação de documentos, o recebimento de pagamento com a biometria e a declaração de imposto de renda. E se o beneficiário não for identificado em nenhuma dessas bases ao longo do ano, é o próprio Instituto Nacional de Seguro Social que fica obrigado a ir atrás dele, inclusive na própria residência. Essas novas regras já passaram a valer hoje, viu, Escola? E o INSS tem até o dia 31 de dezembro para fazer toda a implementação. Então, até lá, qualquer pessoa que receba um desses benefícios e que não consiga fazer essa prova de vida, não poderá ter o benefício suspenso. Eu volto com você. Camila, eu reparei aí, só para você contar para a gente rapidinho, que o Congresso está com uma iluminação diferente. Tem algum motivo especial? Tem sim, Escola. É por conta do Dia Mundial de Combate ao Câncer. Senado e Câmara, então, com a iluminação roxa e azul. E essa iluminação deve permanecer aqui como uma forma de conscientizar a população até a segunda-feira. Tá aí. Obrigado, Camila Andrade, pela sua participação de Brasília. Até amanhã. E agora, a gente vai para o oeste do estado. Vamos ver como é que está o anoitecer em Cascavel, chovendo em Cascavel. Neste momento, no oeste do estado, a instabilidade que a Manu disse que estava chegando ao estado, já está por lá. Oeste chovendo, Avenida Brasil de Cascavel. E veja no próximo bloco, o bebê que não usava a cadeirinha, uma das quatro vítimas de um acidente grave. A gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho